Música Corinthians surpreende e fecha com novo patrocínio O Corinthians acertou o oitavo patrocinador para a temporada Trata-se da rede de combustíveis Ale A informação é do jornalista Eduardo Savoia do Fox Sports O anúncio está programado para esta semana A rede de postos de combustíveis estampará as laterais da camisa alvinegra pelos próximos dois anos Nesta temporada vale destacar o Timono seu patrocinador master com o banco BMG Agora o Corinthians conta com os seguintes parceiros BMG no peito, positivo costas, pés na barra frontal Universidade Brasil ombros, pote calção e joli barra traseira Além da fornecedora de materiais esportivos a Nike Música 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 Música